Trise e o Patife pra jogar qualquer Battle Royale, qual que é o resultado? É lógico que é jogão, é lógico que é, mano, jogão, comecei o Trise de jogar COD Mobile comigo, o Battle Royale do COD Mobile, aliás, o COD Mobile inteiro é de graça, né? Então você pode baixar e vir jogar comigo, toda terça-feira tem terça mobile na live e na sexta sai um videozinho irado aqui pra vocês. Então é o seguinte, COD Mobile, link no topo da descrição pra você baixar o COD que é de graça e vir tomar umas porradas pra gente, desculpa, é o meu WhatsApp, tá? É o meu WhatsApp, não? E aí tem, como você viu jogar com a gente, um COD Mobile, né? Não, esse Battle Royale que tá muito legal, agora no COD Mobile entrou também a edição de armas, que nem a do Modern Warfare, então você escolhe o cano, a coronha, mano, tudo. Você modifica sua arma inteira, abriu uma gama de possibilidades infinitas, está começando a Season 10, aliás, já está disponível. Então assim, COD Mobile está incrível e eu conto com vocês, certo? E nessa partida, mano, é óbvio que ia dar bom, né? Mano, sério, só vai. Só esses esquiminhos do Drizzi aqui, já é um Celta Prata, cada uma. Caralho, foi caro esses que nem lembro quanto mais foi, muita grana, mano. Foi um bagulho que eu até pedi o olho pra comprar, velho. Pra fingir que não, que eu não fiz. Vai, Drizziinho. Tá onde? Você que sabe, mano. Tá com ele, velho. Ah, State, State tá laranjinha, vai ter item raro, vai lá. Nossa, é... É o Wingsuit, que pesadelo, velho. Porra, Wingsuitzinha, irada. É, não, mas é que eu me lembro do Blackout. Como que eu me solto? Ah, não seguir aqui, ó, tem um botão, mas eu vou cair com você, porque aí um protege o outro. Vou cair na Celta Prata. Caralho, Drizzi, muito pingueiro, né, mano? Agora os pinguei. Nossa, pode acreditar, pega os itens sozinhos, que delícia. É, abre as portas, pega os itens. Só se quiser trocar, tem que apertar. Mas, porra, eu acho que eles vão fazer em algum momento, né, de tipo, deixar realmente igual ao Warzone. Pegar as armas prontas no chão, ter o Tethmint e tal. Mano, eu acho que é o caminho, é o futuro do bagulho. Olha, eu tenho mod. A igreja é muito difícil de colocar realmente o Warzone, porque eles vão ter que refazer todo o modelo, né? Não deve ser só fazer um CTRL-C, CTRL-V do mundo. É, não, e outra engine, né, também. O próprio jogo é uma engine, né, completamente diferente. Eles colocaram as placas, mas é muito difícil achar a placa, mano. Ah, sério? Não é o bagulho padrão? Não. Tipo, o colete tem nível, tá ligado? E aí você, além de tudo, acha as plaquinhas. Deixa eu pegar esse SMGzinho aqui, guys. Ah, então ainda é baseado em loot, né? Sim. Tipo, a gente tem que lootar pra caralho, a gente tem... Sim. Então, aí tem as boxes, né, que tem que dropar pra pegar a sua classe, mas eu não sei como é que faz pra chamar a caixa, não. Joguei o Minha só aqui. Veio com a arma do chão, mano. Opa, eu tô vendo o passe, hein? Tô vendo o passe aqui, né? Não, tem cara que eu falo. Tomou um hitmarker. Tomou um hitmarker. Soltar o drone pra achar o coleguinha. Você viu o Nick? É, nem vi, mano. Tô vendo o passe. Ele vai tomar drone, ele vai ficar todo stunado. É, regaça. Chip Terminal is almost ready. Eu peguei uma arma muito merda, né? Uma Light Machine aqui não tá dando nenhum. Tô de PDW. Eu dei 200 que tinha marcado nesse lugar, não acabei nem o cheiro dele. Ah, e eu tava batendo ali. Tem o quê? Quebra shield ou não? Sempre aparece quando ele tira, quando ele tira no caso e ele tira a shield. Puta, mano, não sei. Não sei. Tem que pegar as classes nos airdrops. Babies, eu não vou fazer personalizado, porque senão uma galera vai ficar dando gosto, vai ser duas horas pra fechar a sala. Espero a gente acostumar um pouquinho mais com o jogo. Fora que vai ser frustrante pra caralho. Então, espero a gente acostumar um pouquinho mais com o game. Eu prometo pra vocês que a gente faz umas personalizadinhas. A Minowar é boa? Eu peguei ela aqui, vamos ver. Tá com mirinha, tá com as paradinhas. Tem uma K9 aqui no chão, você viu? Mp5? Não tem, eu tinha pego ela, mas eu troquei pela Minowar. Tô de Minowar também. Hum, taquinha muito irada. Quer ir pra safe? Sei lá o que eu quero, mano. Queria um abraço, na verdade. Quer um beijo nessa boca linda? Volta pelo cara. Mano, não é possível. Eu dei cinco tiros de sniper nesse cara, velho. Não é dizer. Ai, eu apertei o botão errado, eu tenho que recarregar. Bom, eu tenho o duo dele, então, foda-se. A magia caiu, sim. E pior que o primeiro tiro foi a gaísa, eu até atirei pra ele atirar. Que sniper quer? Sei lá, mano. Não diz? Agora você monta a classe desses cinquenta depois. O pessoal falou que tem uns drops agora, que as nossas armas ficam nos drops do game mesmo. É, eu nem montei. Aí, ó, ela falou, ó, the air drop is coming, você ouviu? Ah, é, e aí esses ping roxos, eu tô ligado, que upa a nossa skillzinha, tá ligado? Sim. Eu nem sei que skill que eu selecionei também. Que classe que você pegou? Não sei, eu não mexi em nada, na real, mano. Mas na hora que começou o jogo ali, tinha, tipo, selecionar a classe. Não mexi, não mexi, não, não olhei. Então, tipo, você deve estar com o médico. Vai ter alguma coisa na sua tela aí com um contorno azul. Ah, não, tá, tá. Aquele bagulhinho é o... é o shieldão. Ah, tá. Não tinha esquecido que o shieldão era skill também. Tá ouvindo o passo? Caralho. O espalho é você. É que parecendo o áudio vindo da frente. Tá com o headset invertido aí, que nem o mano do vídeo lá. Eu tô com uma parte na testa que tá na nuca, mano. Deve ser isso. Mas não é assim que usa? Pelo jeito, não. Puta. Ih. Mané, não dá tempo de matar os caras não, mané. Era o outro Dudu, né? Eu acho que... Ele tava com uma arma roxa chamada Chopper. Não, eu não quero usar adrenalina não, pô. Ah, Clash 3. Tchou, tchou. Eu tô totalmente desacostumado a ter que lutear com os caras. É muito louco, né? O fato da gente ter que se preocupar com o lute, assim. Acho que a gente jogou tanto o Warzone que a gente só caga pra lute. A gente só quer ter munição nessas armas. Não, não. Porque o lute dos caras normalmente é só pegar munição, né? É. Você não fica procurando arma melhor, né? Você não fica procurando colete melhor. O lute agora é um bagulho muito pessoal, mano. Tipo, você raramente vai pegar um lute do cara e você vai falar que, ah, esse aqui é melhor que o meu. Só se a gente vier muito na merda, meu. Beleza, a marcação azul. Ah, é o seu ping. Não, é o meu ping. Ai. Não sei tirar. Fui, eu fui, eu fui, eu misclick, misclick. Caralho, o céu, tem tipo um domo de... Não é o Grazer? Vou puxar o drone, por que das dúvidas. Yuppie! Yuhuhu! 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 Opa, tô orçando, tô orçando. Não sei. Os drops são as paradas verdes no mapa. Ó, tá vindo agora um drop, inclusive. A gente tá indo na direção dele, fica na nossa esquerda ali, ó. Deixa um pingzinho. É, só vendo o tiro? Tô na direção do tiro aqui. Tô, tô. Você foi pra uma lado, eu fui pro outro. Eles tão na minha esquerda, os tiros aqui. Isso, é. Aí, moiou. Porque pra mim, tava pra direita. Não, é pra ir mesmo. Ai, desbarrei de novo no botão, velho. O que é esse aviãozinho? Eu acho que é o drop. Eu acho que é o drop, acho que é o drop. É caro, tem que sair do mapa. O voo de reanimação decolou. What? What? O voo de reanimação decolou. Tá querendo ver se vai ver todo mundo que tá expectando? Fuga. Foi nessa idadinha aqui, o senhor. Nem fudendo, eu tava ali, velho. Tô muito entendendo. Deve ser a seleção do mapa, não é possível. A seleção do ambiente. Não, 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 não. Eu tava ali, eu acabei de passar ali, velho. Nossa, tá muito perto, mano. Não é possível. Tá aqui, tô vindo no meio da rua. Subiu o morro, hein? Ah, eu tô atrás de você, atrás de você. É um drone? Tem outro squad, outro squad, hein? Não dá pra quebrar o drone. É o meu, é o meu, o drone é meu. É que ficou aparecendo o eco de drone pra mim? Pra você saber, é porque ele... Ele fica em cima do inimigo. Ele vai em cima do inimigo e dá um stun no cara. Ah, cara, eu tava perto de mim, então. Não, eu tava nas suas costas. Acho que eu fiquei desesperado aqui. Você tava gritando que nem louco. É que apareceu o eco de drone, eu achei que era algum drone e ia fazer alguma coisa comigo. Eu só corri. O drone tava te comendo. Fê na areste do seu cu. Enemio de range. Enemio de range. Que foi? Ah, estourou alguma coisa ali. Oh, eu drop, eu drop. Oh, o caralho. Fico esbarrando o dedo, mano. Que burro. Repara o botão aí, mano. Não, e sabe o que é pior? É o indicador. Eu acho que como a gente tá jogando há muito tempo, o dedo tá ficando molinho, sabe? Aí ele tá tipo... Ele tá tentando descansar, tentando dar uma dormidinha. Eu vou no drop, eu quero o drop. Soltei o drone, hein? Se ele for pra cima de alguém, você já sabe que tem gente por aqui. Vou soltar isso aqui também, mano. Se alguém atirar você, você vai ir atrás, tá bom? Boa, boa. Eu corro, eu corro. Ah, pegou meu drone, pegou alguém. Boa. Acabou fadendo esse. Olha, ele tem blindagem, ó. Você viu? Como que eu uso? Ela tá nos seus itens de cura. Tô tomando, tô tomando, onde a gente veio. Onde eu coloquei o shield lá? Os caras tão usando sem o shield, nem ferrando. Sério? Sério? Sim. Ah, roxou, 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 roxou. Tô tomando. Derrubada. Tem mais um. Onde tá o outro? Tava por lá também. Ela tá lá, tá lá ainda. Tomou muito. Tiro na esquerda, tiro na esquerda. Nas costas, costas, costas. Por quê? Não, só deixou. Deixa na frente, ó. Boa. Foi, foi, foi. Acabou fadendo os dois. Beleza. Nice. Nice, my friend, André. Peguei mais umas plaquinhas aqui. Ah, a placa é pra arrumar o colete quando ele quebra. Hum. Acho que eu já tava full. Acho que não é produção a mais, não. Só pra consertar o colete. E agora que eu percebi que, tipo, a vida não rila sozinha. Tem que usar kit médico. Tem, tem que usar curinha. E a seringuinha, ela te joga pra 150 de vida. É, então eu tenho que usar ela sempre que tiver. Ah, esse porquê de bagulho no blackout lá. O drone tá solto de novo. É, é igual aquele bagulho no blackout, mano. Tô indo na caixa, hein. Quero, quero a minha arma. É trauma kit, não é? Era, não lembro, não. Lembro que eu ficava em desespero usar aquilo. Eita! Tem colete nível 3 aqui, acho que já tem. Mas é engraçado, mas me deu o loot, mas não deu a minha arma, não. Ih, lá na ilha, hein, mano. Tá safe, ó. O quê? É no meio da água. Que? Mano, é no meio da água, safe. Não, dá pra passar pela ponte aqui. Não tem veículo. Dá pra nadar, dá pra nadar. Então, eu não sei se dá pra entrar naquele barquinho ali. Dá pra atirar na água? Eita, vai acabar na... Vai acabar na... Acaba na com sua partida. Tem que pegar a arma, tava no drop. Ih, cara, agora já foi, chat. Agora já deixei. Mas tava lá? Um amarelo piscando. Clica na parte amarela do drop que aparecem as classes. Uh, caralho. Tem mais um drop aqui, eu acho. Não, segue o baile. Tem uma no meio da água. É um drop aqui, não é? Não, acho que isso não é drop, não. Isso é a caixa de luz. Agora eu peguei... Nossa, eu peguei aquela Outlaw, que era a maior arma merda no... Ela ainda é a maior arma merda. Sério? Eu tenho ela. Só que ela tem uma skin lendária bonitona, eu uso ela. Sempre na água. Ó, tem cara aí na frente, tá vendo? Dois, quatro, cinco. Não viu a gente, tá de costas. Não vi. Tem pra ver. Tomou? Ah, aparece um negocinho de chute quebrado também, viu? Ó, tem uma caixa vermelha aqui, sabe que é droga? Ah, eu quero ver que caixa é essa aqui. Ele tava numa caixa também. Peguei uma bazuba. Tá com uma corditinha lendária aqui, eu vou pegar. Ah, caralho, até o barulho é o mesmo. Foi perda a roupa. Eu peguei a arma lendária, dizia, ele fez assim. Igual? Hum. É muito bizarro, o passo dos inimigos são muito mais altos. Eu vi o passo pro teu lado, só que eu ainda achei que era você, porque eu fiquei meio desconfiado. Nossa, eu sou safe, mano, que é inteira dentro da água. É, entrou. Ó, aqui, ó, cara aqui. Nossa, peguei a arma errada. Boa. Vou pegar uma brincalhona aqui. Quantos libros? Não tem barco, né? Mano, acho que não. Não, a gente vai tratar na água no final. Só que o foda é que, tipo, é que a água, ela é muito turva, né, mano? A gente vai ter que, tipo, ficar intercalando entre em cima e embaixo pra achar os caras. Não, nem precisa, na real, mano. Não tem ninguém na água. É só a gente pegar os caras dessa ilha agora, né? Só que aí agora, mas o cara vai ter... A safe é na água. Na hora que os caras forem correr pra safe, a gente pega eles dentro da água. Se Deus quiser. E ele há de querer. Só ele as costas aí, rapaz. Eu acho que tem ninguém de água mesmo, né? Talvez tenha. Meu drone não enxerga nada, nem ninguém. Ah, é voo de reanimação. Acho que você, de algum jeito, você reanima seu amigo e ele aparece nesse avião, tá ligado? Tipo, não é... Não é, tipo, revive todo mundo que tá no espectador de alguém vivo? Não, acho que não. É, mano, essa partida vai acabar na água mesmo. Tô vendo? Tá na outra ilha. Tô indo. Tô vendo também. Nossa, a bazuca não atira aí de lock-in. Matou? Eu peguei uma bazuca aqui e só dá lock-in, velho. Eu fui tirando o cara e vou ficar... Pim, 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 pim. Só tem mais um duo, mano. Eu ia bazucaar o maluco gostosinho. Vou dar a seringuinha aqui pra ficar com 150. É, bebê. Eles não estão na ilha, estão na água já. Ninguém saindo da ilha, não. Vamos jogar na água. Estão na água, estão na água. Tô vendo eles, estão lá na safe. Tô vendo, tô vendo. Ele não sabe. Eu tô, eu tô debaixo da água. Ele tá por cima. Ah, eu tô vendo. Eu já tinha visto a caixa lá. Ele tá indo na caixa. Tá indo na caixa? O que ele tá fazendo? Eu vou pegar ele que nem um tubarão. Me viu. Cuidado na mãe. Ah, esse cara tá bem, squad separado ainda. É, esse cara tá indo do gás, mano. Não tem como ele, não tem como. Ah, se não, tô direita. Tá do teu lado. Dá pra tirar debaixo da água, velho. É o que é a vida real isso aqui, mano. Mano, mas tem cara de baixo da água, velho. Foi boa a ideia de não estar debaixo da água. Gostei. Não, mano. E o Warzone, você não pode nem entrar na água. Isso aqui é o melhor que o Warzone, velho. Você viu? Então, na verdade, a gente não tem que trazer as coisas do Warzone pra esse squad. A gente tem que levar as coisas desse squad. Quantas que você ficou, essa brincadeira aí? Eu nem vi, mano. Não dá pra ver, não? Ah, dá agora.